I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feeling famous, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll never show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love E aí pessoal, tudo bem, vocês vão ser tinex na área, hoje estamos aqui no nosso DF3, um jogo bem antigo E vamos estar trazendo a campanha dele aí pra vocês, beleza? Vamos estar jogando no modo normal, então bora lá, começar a nossa campanha Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá My brother, you know what he does, no one in this wild place is innocent, no one In everyone, in everyone, in everyone Oh my God, 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 oh my God Tchau, tchau. 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 Música 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 ID o seu objetivo O que é isso? Escureira? Ok, eu estou esquecendo. Não tem escureiros onde você come from Eles estão juntos Achei os coros O que foi isso? Alguém precisa dizer o EOD a lançar essas armas de fora. Estão indo para a frente. Espera. Nós estamos como 90 de volta de uma grande fonte. A grande carreira aqui. Ela expostou. Espera, o que? Algo está acontecendo. Volve. Espera para passar. Vamos lá. Ok. Descubra os tomes. Black, o que é que vai fazer a porta do lado? Ok. Moving. Get the lid out, Black. Now! Hey! Where the hell are you going? Get back over here! Not a single civi. I don't like this shit. Guns! Sniper! What the fuck is this? No! Take him inside! Come on! Come on! Let's go! Take him inside! Come on! Sniper! Sniper! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Keep shooting! Let's go! Taking fire at 12 o'clock! Here they come! Let's go! Get this fucking night out! Eles estão mellando! Eles estão mellando! Vamos lá! Vou me ir! Vou me ir! Eu estou mellando! Eles estão mellando! Me dá um super! Eu estou mellando! Eu estou mellando, mas eu estou mellando! Segundo, não é? Vamos lá! Frente-feira! Frente-feira! Todos os que está na cidade! Frente-feira! Tango-se por dentro! Frente-feira! Frente-feira! Eles estão mellando! Frente-feira! 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 Fez o fogo! Fez o fogo! Vamos lá! Nós temos ele. Oi, amigo. Você sente isso? Tudo bem. Vamos lá. Veja os caminhos. Espero que o Chaplin vai estar bem. Ok. Ele vai estar bem. Ele é um velho velho. Olhe aberto. É só você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles não eram locais. Eles não eram falados. Eles não falam em árabe. Al-Bashir é exportado a usar um talento em uma área de ranta? Não sei. Vamos lá. 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 Apareia. Prontagem. Deveja transmitted. Perla置ar! inda mais? Eu posso ver. Mano, dito Scriptures. Deve ter uma o somethinbers, ditoSTentro. Deve terückt. Um auxílio. É isso aqui. An 31 Trends em nós. Vamos lá. Feito em baixo. Vamos lá. emoviar een. Ok. Se voltou. Vamos lá. Tocurais. Ok, vamos! Vamos! Ok, vamos lá na fuga. Vamos lá para o lado, vamos lá para o lado, vamos lá para o lado, e aí vamos lá para o lado. Ok. Peguei a piscina, Black. Espera para nós chegarmos em posição. Não se empurra, vamos lá. Rela-me, você usa o olho? Eu tenho! A gente não passa. Um cara precisa de cabeça ali. Onde está o Sniper! Onde está o Sniper! Muito bem. Muito bem. Vamos lá? Vamos lá. Misfit, 1-3. É Doc Holliday. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Norte. Misfit, 1-3. Pobre o lado. Vamos lá. Vamos lá. Enfim! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me ingredients perplexos. Our guys are pretty exposed down there. Watch your sectors. I see enemy movement. Street level. Uncover. Take them out. On the right. On the right. Left side. Tango's on the roof. Straight ahead. More guys coming in. Check the street level and rooftops. I think we're clear, Misfit-1-3. We are moving. Over. We got your six. You're clear. Oh, you've got to be kidding me. Misfit-1-3, this is Doc Holliday. Many thanks. We're through. We'll take care of your buddy. Out. They're moving in on us now. I think they're in the building. Can we get the fuck off this rooftop now, please? Roger. Can't go back down. Too messy. We can find another way down. We'll never make it over. We can use this as a bridge. Do it. Fuck it, boy scout. Go, go. Go, go. Go, go, go. Go, go. Go, go. Go, go, go. Go, go. Go, go, go. Misfit-1-3, this is Misfit Actual. You might get moving to the side ASAP. Over. Temporary setback. Break. We're Oscar-Mike to target location. Over. O que acontece se a P.L.R. takeover? O país dirigido por terroristas não é bom. Bro, a América foi fundada por terroristas, por terroristas. O que você acha que a guerra revolucionária foi? História é determinada por uma guerra de vítima. Como você até chegou a entrar na marina? Você sabe o campo? Eu me perguntava o mesmo mesmo pergunta. Eu acho que ele está fazendo uma guerra de vítima. O que é o patrão? É dois deles. Estou foco. Oh, shit. Shit, nós temos os mortos e a KIA. Eu tenho. Mr. Naxtual, isso é 1-3. E você casta-se em volta asap. Como? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não tem um lugar certo. Eu encontrei algo. Isso é totalmente não bom. Segunda-se aqui. Segunda-se! 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 Oh, f***. Nós estamos atraindo muita atenção. O que é o problema? Você não pode cortar a wire? Eu não posso cortar nada até o que a wire está traced. Blackburn, você é nominado. Fala a wire. O que é isso? Não tem nada a se preocupar, um boi está aqui para reenforçar, apenas corta aquele pedaço! Você vai ver a mãe? Está infeliz Onde está você? Estão no Es panelistão Estão no Espanhol Estão no Espanhol Estou no Acabado Está no Espanhol Vamos lá. 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 Vamos lá.